Olá, meu nome é Adelio Dantas, sou aqui do Diário de um Papagaio. O nosso papo de hoje vai ser sobre o desmambi, pois é, é um momento super especial, muito especial, que normalmente o tuto acaba ficando com saudade quando ele acaba. Fique de olho na pinheta, curta, compartilhe, vamos começar. Vou saber como que ficou. Galinha aqui, quem é esse galinha que tá ficando com as pernas, nascendo as peninhas assim, já quem é, quem é? Ah, o Bolacha, né Bolacha? Ei, Bolacha? Tá ficando. Rapaz, vocês cresceram, hein, numa velocidade. Eita, que coisa linda, mamãe. A mãe aqui tá desesperada. Eu vou botar eles de volta, linda. Bem, esse momento de dar a papinha pro filhote, é o momento que a gente cria, sim, um vínculo com eles. Mas isso também não significa que é a única forma de se criar vínculo com eles. Hoje, o nosso papo hoje não vai ser sobre o momento da papinha, e sim a etapa seguinte dela, que é o processo do desmame, que é o processo que vai, o estágio que vai levar a eles a uma independência, né? Que eles vão começar a ter que se virar pra comer, no sentido de não receber a comida direto no bico, mas de ir até o pote, de descascar a semente, de ter que bicar, né? Porque eles já recebem a chegadinha da mãe. Então, é um momento que eles estão crescendo, de fato, e estão ficando independentes. E o que é o desmame? O desmame é o processo que leva a ave de um estágio de total dependência dos pais ou dos membros mais velhos do bando, né? Pra um nível de independência, independência nos termos alimentícios, porque eles ainda continuam por um bom tempo dependentes dos ensinamentos, dos cuidados e da proteção dos pais ou dos membros mais velhos do bando. E pra essa nova fase, é necessário, tanto da ave como dos tutores, e principalmente dos tutores, que se tenham preparo, planejamento e informação pra que esse processo seja feito da melhor forma possível e o menos traumático possível. E quando eu falo de preparação, eu tô falando também da preparação psicológica do tutor e da ave pra atravessar esse momento. E muito mais, digo com toda segurança, muito mais essa preparação por parte do tutor. Porque na maioria das vezes, ele tem essa carência, ele gosta desse momento, é um momento de intimidade com a ave, ele não deixa que a ave siga o curso da natureza, de crescer. A gente observa isso, inclusive na criação dos filhos, você vê que tem crianças com 5, 6 anos ainda na mamadeira, quando ela já devia estar fora da mamadeira há muito tempo. E normalmente é porque os pais não fizeram todo esse trabalho na alimentação do filho direito. Do mesmo jeito com a ave, então você tem que se preparar pra deixar ele crescer, pra não entrar em pano, que achar que ele vai ficar com fome, porque ele vai estar bem, ele vai ficar bem. E ele tende a reduzir, ele não vai ficar fraco, não vai morrer de fome. E faz parte desse estágio dele de crescimento, sair da papinha. Ele não vai mais comer da mesma forma, nem toda aquela quantidade que ele comia. Então o tutor, eu já vi tutores com papagaio com um ano, ainda dando papa, e quando você começava a trabalhar com ele o processo do desmame, o tutor sente muita angústia, e dizia que ficava angustiado, porque achava que ele estava passando fome, e que ele ia sofrer. Então é muito mais um problema do tutor do que da ave, porque quando você vai ver, a ave está muito bem. Então você tem que se preparar psicologicamente pra atravessar essa fase. Quando a questão que a gente fala que ele precisa de ter informação, é porque ele precisa saber, de acordo com a espécie que ele está cuidando, qual o tempo certo, quando iniciar esse desmame. e a variação de período do desmame entre as espécies. Então o tutor, ele precisa estar ciente disso, ele precisa ter sensibilidade também pra entender os sinais naturais que a ave emite quando ela já está pronta pra sair da papinha. E que eu poderia citar como sinais, ela começa a recusar a papa, ela inicialmente começa a tomar menos, ela começa a brincar muito na hora da papa, ela não liga mais pra papa, ela quer fazer outras coisas, a atenção dela está voltada para outras coisas. Então ela já está lhe dando o sinal que é o momento de sair da papa, que ela já está pronta. A gente vai ter variações entre espécies, como por exemplo, a arara, que vocês estão vendo ali, Carola ali atrás, e a cacatua, xerri. normalmente arara, cacatua são espécies que demoram muito mais a sair da papa. Só eu anotei aqui pra eu não esquecer, as cacatuas pequenas como ela, normalmente, eles iniciam o desmame lá pros três meses e meio, as cacatuas grandes entre quatro e cinco meses, os papagaios, os papagaios amazonas, entre três e quatro meses, eles começam o desmame já saem da papa, as araras quatro a seis meses, quatro meses ela começa o desmame seis meses, ela já está fora, mas é nessa média, quatro a seis meses, certo? Papagaios do Congo também, entre três a quatro meses, igual os amazonas, não vou dizer todas as espécies aqui, eu anotei só algumas pra dizer pra vocês, e também vocês não devem comparar a ave pet para a ave selvagem, o alimento dela, o comportamento dela entre os pais, o trato, é completamente diferente de uma ave pet, da ave selvagem para a ave pet, então não comparem o desmame, é completamente diferente, a alimentação, por exemplo, de uma ave selvagem, de uma arara, por exemplo, são pouquinhos muito duros que o filhote ainda não consegue quebrar, que a mãe mastiga aquele alimento pra dar pra ele, ela quebra e faz a mastigação e dá ainda no bico pra ele, ainda por um longo tempo, o que não acontece com o nosso filhote pet, que a gente trata a mão e dá papinhas industriais, já bem molinha, amolecida, e depois as rações que são fáceis de comer, as frutas e legumes que é tudo molinho, é muito fácil pra um bico quebrar o comer, então é completamente diferente essa parte de manejo. No quesito que a gente fala de fazer um planejamento, é de fato se planejar. Aqui eu adoto um cronograma baseado em etapas de sete dias. Eu vou usar aqui como exemplo o caso dos meus papagaios que chegaram aqui por volta de dois meses e meio e eles tomavam três papas ao dia, 30 ml cada vez. E outra coisa importante dessa parte do planejamento é você criar uma planilha pra fazer a pesagem deles. Nesse período de desmame vai ocorrer perda de peso, isso é normal, perfeitamente normal. Eles vão perder em média de 10 a 20% do peso. Tem uma variação também de acordo com o porte da ave. Quanto maior a ave, mais peso ela perde. Mas se ela perder peso, além disso, dessa média de 10 a 20%, se ela perder um peso significativo, já é hora de você procurar o médico veterinário porque alguma coisa não está legal. Tá certo? A pesagem da ave ela deve ser feita antes da primeira papa do dia. Então antes de você dar aquela primeira papa, você pesa, anota na planilha o peso que ela estava e qual o volume de papa que ela está tomando. Sempre anotar naquele dia. E você vai comparando e vai vendo como é que está o desenvolvimento dela, né? Então vamos lá. Se vocês estão lembrados, eu disse que eles chegaram tomando 30 ml de papa, né? Então a primeira semana de desmame o que é que a gente vai fazer? Eles estavam tomando três papas, cada papa a 30 ml. Eu vou cortar a papa do almoço, vou reduzir o volume dessa papa para 20 ml e vou sair da seringa e vou passar para a colher. E por que isso é importante? Porque eu vou começar a engrossar essa papa. Eu vou começar a deixar ela mais sólida. Eu vou colocar dentro dela pequenos pedaços de alimentos como banana, pequenos pedaços de fruta para ela já ir aprendendo a triturar e também ração estrusada inteira sem bater. Eu bato a papa, né? Faço a dissolvição do pó e coloco pedaços de estrusada, pedaços, grãos de estrusada dentro, mais pequenos pedacinhos de fruta dentro e reduz o volume de desmame e corta essa papa do almoço. Isso aí é a primeira semana de desmame. Na segunda semana de desmame eu já vou reduzir esse volume de 20 para 15 ml. Vou continuar incluindo os pedacinhos de fruta e de verduras dentro, a ração estrusada dentro da papa. Vou cortar a papa da manhã, mas de manhã ela vai ter ração estrusada seca na hora do livre no viveiro e também vai ter começar a ganhar brinquedos em forma de alimento como folhas de couve inteira para ela brincar de bicar um quiabo inteiro pendurado para ela começar a bicar ali você vai achar que é pouco você vai ficar preocupado mas pode ficar tranquilo que ela está bem tá certo? Ela já vai estar comendo alguma coisa ela tem um aporte que ela aguenta então você vai começar a incluir essas verduras e frutas já como brinquedo para ela brincar e se acostumar com isso não precisam se preocupar não precisam se desesperar elas não ficam mais com aquele papo quando elas estão nessa fase elas não ficam mais com aquele papo cheio elas comem a estrusada que você está dando ela incha ela já sacia a fome e vai ficar tudo tranquilo não se desespere que ele não vai passar fome tá certo? terceira e última semana eu mantenho tudo da anterior só que eu vou começar a cortar alguns dias eu vou reduzir para 10 ml e vou começar a cortar alguns dias é porque aí você vai como você vai cortar de vez você não pode fazer isso de supetão então tinha dias aqui vou usar o exemplo de carola que é quem sai mais tarde quem dá mais trabalho então tinha dias que eu conseguia enrolar ela e ela ali brincando comigo comia ração na minha mão e ela esquecia da papa da noite mas tinha dias que ela demonstrava que ela queria muito ela ficava muito agitada então eu dava então eu comecei a não dar todo dia os dias que eu conseguia cortar à noite que era a última papa que ela estava tomando eu cortava e os dias que eu via que ela queria e eles dão todos os sinais alguns faz o chorinho faz a chantagem emocional com você é normal então eu comecei a fazer essa quebra não tirar de uma vez e fazer dia assim dia não só que só 10ml que eu tenho que deixar espaço para ela comer outras coisas se você perceber também que sua ave tem dificuldade em quebrar a ração algumas rações são muito secas outras nem tanto algumas aves sentem mais dificuldade e outras elas aceitam a ração estrusada melhor quando ela está úmida então muitas vezes nesse processo durante essa transição vale a pena você umedecer essa ração estrusada só que o maior cuidado que vocês tem que ter quando umedecer ração estrusada é porque ela umedecida ela tende a fermentar né e estragar azedar e pode adoecer sua ave então eu dava ração umedecida quando eu vi ave tem ave que come direto a estrusada um truque muito bom é você colocar ração seca na sua mão e dar no bico dela brincando ela aprende a comer mais rápido dessa forma mas é a pra ave que realmente você precisa umedecer é você dar naquele momento fica observando quando você vê que ela não vai mais comer você já batira e joga fora e assim só amedeça uma colherinha pequena de ração e ainda é muito porque elas incham chega acho que cinco dez vezes o tamanho dela seca né então elas comem bem pouquinho como elas comem bem pouquinho o tutor fica nessa sensação que a ave não comeu nada mas elas comeram bem pouca ração já nutre e já satisfaz a fome tá certo então pra ave que sentir você testa mas quando me descer tenham esse cuidado de tirar logo sobre as consequências do desmame tardio ou mal sucedido assim como ocorre em outras espécies o desenvolvimento psíquico ele obedece a etapas quando alguma delas é queimada ou mal feita isso traz consequências físicas ou comportamentais a gente não pode forçar o desmame o papel do tutor é conduzir esse processo se preparar e entender que é um processo natural que quando a ave tá pronta ela vai começar a recusar o alimento eles não estão sofrendo não vão morrer eles apenas precisam ficar mais leve pra voar quando esse desmame ele é mal conduzido ou leva mais tempo que o necessário no aspecto comportamental podem ocorrer casos de agressividade bicada excessiva uma ave medrosa insegura no aspecto físico eu posso citar pra vocês o atraso no desenvolvimento motor porque elas aprendem a a ave aprende a segurar o alimento né então ela demora muito mas ela continua tendo dificuldade ou só pegando comida direto no pote ela não sabe manipular o alimento o uso prolongado de fórmula é fórmula pra papa pra filhote pode vir a trazer problemas renais é a gente também pode citar nessa no aspecto físico como consequência desse desmame mal feito é infecção por uso prolongado de sonda pra quem usa sonda na alimentação é uma é são aspectos bem sérios que podem afetar a ave se você não fizer o desmame no tempo certo e da forma correta você nunca deve fazer com a ave com o processo de desmame nunca forçar a alimentação isso é muito comum de vetutores fazerem quando a ave está se recusando a comer eles pegam ela a força pega a seringa ou sonda ela e força ela a comer uma que a gente tem que ver quando a ave não quer comer nada e absolutamente nada é verificar como é que o veterinário se ela está doente se ela não está doente é o processo natural mesmo do desmame dela que ela já não está mais aceitando a papinha mas nunca a gente deve forçar porque quando você força ocorre muitos casos da ave aspirar quando ela aspira a papa pode entrar para a via errada ela não ir a óbito na hora mas aquele líquido lá dentro acaba causando infecção evoluindo por exemplo para uma pneumonia ou às vezes ela acaba asfixiada e vem a óbito na mesma hora tá certo então nunca forçar a alimentação da ave não aparar as penas do filhote nunca pare as penas do filhote antes que ele esteja se alimentando sozinho desde esse período que ele tem é do desmame até o desmame ele tá em plena formação de pena dos músculos dos ossos então é muito importante que ele voe então sempre que você for dar a papinha e tiver nesse processo você faz em ambiente seguro ambiente fechado até chegar numa idade melhor depois do desmame um tempinho depois de você aparar essa asa certo esse voar pra ele desenvolve os músculos dele melhora toda a oxigenação ele fica uma ave mais bonita com o peitoral mais bonito então não é indicado a fazer aparo nessa fase e é claro que vai ter a turma que é difícil de desmamar tem sim tem aves que são difíceis que são bem mimadas que os tutores também não ajudam não sabem fazem muito mimo e tem aves que são realmente difíceis pra esses casos de aves difíceis vocês tem que primeiro saber avaliar como eu falei anteriormente se essa recusa é a recusa natural de comida ou quando você tenta dar outro tipo de comida ela não aceita veja se tem algo errado se ela não consegue bicar se o bico tá fedendo se tem alguma coisa estranha dentro do bico se tem algo errado com esse bico pra ela não querer bicar comida não é nenhuma não quer bicar não quer fazer força nos alimentos ela pode tá com algum problema no bico então isso também tem que ser avaliado às vezes e já aconteceu aqui é da deles recusarem a papa já aconteceu comigo eles começaram a recusar porque a papa estava estragada certo ela estava dentro da validade já contei essa história milhão de vezes ela estava dentro da validade foi numa urgência a papa normal que eu usava com eles acabou e eu só achei essa então eu não conhecia a papa eu achava que ela não era tão cheirosa como da marca que eu usava mas eu não tinha referência de saber se ela tinha aquele cheiro esquisito porque era o cheiro dela que era assim mesmo ou se ela estava alterada ela estava dentro da validade não tinha nada estranho nela né mas enfim eu comecei a dar os papagaios eles não queriam tomar de jeito nenhum e eu acabei conseguindo indo atrás e consegui com um amigo a papa que eles tomavam eles não quiseram comer de jeito nenhum eu dei essa outra enfim quando eu reclamei com a fábrica dessa marca que a papa deles fedia e tal e eles inclusive os papagaios tiveram diarreia e tudo enfim quando eles me mandaram outra a papa que eles me mandaram a nova era completamente diferente era cheirosa era muito diferente então aquela papa de fato estava estragada então tem essa questão também da aves a sacar que a papa não está boa por isso que ele não aceita de jeito nenhum e às vezes é uma questão de paladar a ave começa a recusar a papa ou não quer mais então vale também testar quando você está fazendo essa transição de ração você chegar e mudar de marca de ração você está na fase do desmame e está querendo que ele coma tal ração quando você está nessa fase aí eu nunca indico comprar pacotão grande de ração apesar de ser mais barato comprar pacotas grandes mas tem essa questão às vezes você você como tutor se identifica com marca X mas a sua ave só gosta da outra né então nesse caso vale desde que ela tenha qualidade também que ela atenda os requisitos nutricionais então eu sempre compro a primeira vez que eu estou comprando uma marca eu compro uma caixinha pequena para testar para sim se dando certo que eu passo para uma caixa maior então testem essa questão de sabor eu já vi aves que não aceitava o alimento de jeito nenhum e era só uma questão de do formato né por exemplo se eu der ralada para os grandes aqui eles não aceitavam de jeito nenhum quando eu dou em pedaços grandes eles comem bem já para as calopsitas se eu der inteiro elas não comem e se eu ralar a cenoura a beterraba e tal elas comem muito bem e também fazer essas variações de sabores de formato jeito de cortar de pendurar de botar de um jeito diferente tudo isso estimula essas aves que são difíceis a comer uma coisa que costuma dar muito certo porque eles são bem curiosos e essas aves os piscitacidos eles gostam de uma vida social eles gostam de participar então muitas vezes quando a gente quer que uma ave coma um determinado alimento que você foi lá botou no prato dele ele não quer de jeito nenhum eu não fico insistindo ó pegue, pegue, pegue eu sento caladinha fingo que ele não existe dou a louca fingo que ele não existe e começa a comer aquilo que eu quero que ele coma a tendência dele é vir querer e pegar da minha mão pra ele comer então um truque a gente tem que usar do mesmo jeito que a gente faz com as crianças estratégias pra que eles aceitem as comidas né fazer brinquedo pendurar fazer tipo um maletezinho esconder dentro do rolinho com fazer daquilo um brinquedo mesmo sabe que eles vão pegar botar pendurado botar dentro daquele rolinho que vem dentro do papel higiênico fazer furos enfiar os galhinhos saindo com criatividade dá pra fazer muita coisa e com aves que são difíceis a criatividade vale é tudo na vida eu espero ter ajudado vocês sobre essa questão do desmame e que vocês entendam que isso aí é um processo e que a ave precisa pular de estágio ela precisa crescer vocês precisam deixar o filho de vocês crescer e ser independente porque isso vai fazer muito bem pro psicológico pro físico e pra toda a vida e rotina dela tá bom beijo até o próximo vídeo mas que beijinho bonito que beijinho carinhoso gente eu não quero eu quero o que que você quer eu tô dando a cabeça pro meu irmão coçar eu tô coçando com o pé olha que coisa linda olha que coisa linda olha que coisa linda dois príncipe que beijo oé